Eu estou aqui no Rio Preto Automóvel Clube participando de um seminário super interessante que aborda os temas liderança e inovação. O professor Alfredo Rocha está aqui nessa ocasião no final do mês de março, mas vai retornar no início de abril e eu falo para você que está me assistindo, eu recomendo que o professor Alfredo Rocha é uma pessoa muito dinâmica, interativa, são três horas ontem, foram três horas ontem, serão três horas hoje e eu digo para você, você não fica um minuto sequer parado, o negócio é muito dinâmico. Alfredo, nessa sua nova estada em São José do Rio Preto no início de abril, no dia 4 mais exatamente, o que será ministrado para o público de Rio Preto região? Bom, eu vou estar de volta aqui falando sobre excelência no atendimento e aí a gente fecha uma trilogia. Por que a liderança em gestão de pessoas é importante? Porque tudo é muito parecido, então só as pessoas farão a diferença. Agora pessoas motivadas, pessoas comprometidas. E quem é responsável por motivá-las e comprometê-las? Você, líder. Por isso o papo foi com você. A segunda ideia, inovação, é o diferencial das empresas mais lucrativas do mundo hoje. E quem é que faz acontecer a inovação? É você, líder. Bom, mas só aí não basta. Nós precisamos também falar com a galera. Porque a hora que o pessoal entra na sua loja ou liga para a sua empresa ou vai usar o produto que você fabrica, a atitude, o comportamento das pessoas que executam as tarefas, é fundamental para o sucesso. E aí está hoje o grande desafio, o atendimento. Por exemplo, o cliente sai para comprar uma massa de tomate. Tem dezenas de opções para ele pegar. E ele vai pegar aquela que na concepção dele é excelente. Ele tem também dezenas de supermercados. Ele vai entrar só em um supermercado. Ele vai comprar um carro. Tem dezenas de marcas. Ele vai comprar uma marca. Mas tem centenas de revendedoras de automóvel. Ele vai comprar de uma pessoa, em um lugar. E o motivo disso tudo é uma palavrinha. Chama-se excelência. Não basta ser bom hoje. Hoje o cliente exige mais, muito mais. Por que excelência? Porque o cliente mudou. O cliente é bem informado. O cliente tem poder de escolha. E por isso ele faz exigências como nunca. Daí a importância, então, de você a todo momento estar aí desenvolvendo o seu pessoal e buscando a excelência. E a excelência, a palavra mágica dela é essa. É uma busca. Quando você parar de melhorar, você deixa de ser bom.